Essa aí, só de bater o olho eu percebo, meu, como é clássico isso, cara, como isso aí tá em voga e vai voltar. Vai voltar porque o apagão tá próximo, então agora é pra você começar a fazer as contas, a conta do lápis, pra economizar energia. Vamos lá, página 4, exercício 4.10. Atualmente os aparelhos já estão baixando... Eu vou ler isso tudo, cara. Parece nem até isso aí. Supondo que agora, que no lugar de onde está impresso XYZ na etiqueta, esteja impresso o valor 41,6. Ah, lá onde tá o XYZ tá escrito consumo de energia kWh, que é uma unidade de energia, né, por mês. Ele pede que eu suponha, então, que o consumo de energia em kWh por mês do aparelho seja 41,6. Considere que o custo do kWh seja de 25 centavos. Com base nessas informações, analise a alternativa que fornece o custo total do consumo desta geladeira, considerando que ela funcione ininterruptamente ao longo de um ano. Desconsidere o fato de que este curso poderá sofrer alterações, dependendo do número de vezes que ela é aberta. Ou do tempo em que permanecerá aberta e da temperatura dos alimentos colocados no seu interior. Legal. Então, peraí, ele me disse, depois de um blá 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 que eu nem li, de repente eu me arrongo e tenho que pedir perdão a vocês. Ele disse que é 41,6 kWh por mês. Me disse que cada kWh, cada kWh custa 25 centavos, a concessionária me cobra. Quer que a geladeira funcione quanto? Um ano. E aí, meus amigos? Primeiro, vamos calcular a energia de um ano. Claro, né? Um mês dá isso. Dois meses dá o dobro. Três meses dá o triplo. Doze meses dá doze vezes mais. 41,6 vezes 12 kWh. Essa é a energia. Certo? E um kWh? Isso em kWh. KWh. Eu quero saber quanto isso custa. Eu sei que um kWh custa 0,25. Multiplicação cruzada, x igual, é só multiplicar isso por isso. Só que multiplicar por 0,25 é o mesmo que dividir por 4. E 12 dividido por 4 dá 13. Então é só isso vezes 3. 3 vezes 6, 18 vai 1. 3 mais 1, 4. 3 vezes 4, 12. Uma vírgula assim. Meu querido, reserva por ano cento e poucos pilas só para a geladeira. Fica ligado. Letra A. Não acreditava, não é, cara? Não acreditava. Está barato o custo do kWh. Certo? E a geladeira, pelo que eu vi, é do tipo A. É tudo A. É tudo A, mas estamos juntos. É. É tudo A. Essa foi boa. Agora é recreio, meu Deus. Agora é recreio, meu Deus. Então já estou te devendo mais minutos ainda. Os 40 de atraso, mais o recreio. Deu vergonha. Desculpa, galera.